Essa maravilha, que mesa caprichada! Gente, você sempre arrasa, mas hoje você conseguiu ir além. Tudo bom, Ivaí? Tudo bem, Henrique. Bem-vindo mais uma vez ao Revista, viu? E eu que agradeço vocês pela oportunidade. Foi você que fez a escultura ou você teve ajuda? Não, eu tenho ajuda, tenho ajuda, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Isso, tenho uma equipe lá de confeitarias, tenho uma equipe ligada de manjer, então eu gosto de valorizar todos. Eles arrasaram, eu amo isso. É um ninho de pássaros aí feito com abóbora. Verdade que os pássaros são chuchu? Isso. Que legal, gente, olha. Mas isso é só um básico que eles fazem. Básico? É o básico, é o básico mesmo, pessoal. Eu não vou conseguir fazer um pássaro desse. Para eles é básico. É isso. Imagina essas esculturas que não devem acontecer. Não, parece muita coisa bonita. Tem uma equipe muito boa lá no Paradise, que tem me ajudado bastante ali. Então a gente trabalha com uma parceria muito grande, eu tenho o prazer de falar da minha equipe. Produzindo as delícias para os hóspedes ali, né? É muito bom. Ó, é o seguinte, gente, a receita de hoje é um cambucu ao forno com legumes e arroz selvagem. Para acompanhar, que eu não tenho dúvida que é uma combinação perfeita, né? Isso. Não é tão... É uma comida assim, simples, simples e não tem assim... É, para a saúde é muito boa. Então, então, essa junção, legumes, arroz selvagem e peixe é muito gostoso. E muito saudável, né? Isso. Muito legal. Vamos anotar então, gente, os ingredientes? Ó, você vai precisar de... Um quilo de cambucu, o peixe já está aqui, limpinho. Duas colheres de sopa de azeite. Dois dentes de alho picados. Duas cebolas picadas. Dois tomates picados. Um pimentão vermelho sem pele. Um pimentão verde sem pele. E um pimentão amarelo sem pele. Está tudo aí no mesmo potinho picado também, assim, mas cortado em tiras grossas, né? 100 gramas de azeitona preta. 300 gramas de batata pré-cozida. Seis ovos cozidos. Duas colheres de sopa de cheiro verde. Sal e pimenta a gosto. Vamos lá. Primeiro passo, então, qual é, Ivair? Primeiro passo, Regiane, um pouquinho de azeite na panela. Uhum. Tá. Deixa eu te ir ajudando aqui. Me conta como é que você tirou a pele do pimentão enquanto vai esquentando esse azeite? A pele do pimentão, ela pode ser assada no forno, como pode ser frita. Então, você pega o óleo que estiver bem quente, frita. Agora em casa, aquece o forno aí em 200 graus, põe lá dentro, ele vai dar aquela, criar aquela crosta. Tira, levou na torneira, lavou. Tira com facilidade, né? Tira com facilidade. Tá bom. Tá? E antes que eu esqueça, Regiane, eu quero mandar um abraço pra dona Cecília Sato, lá na cidade de Jundiaí. Ela falou, olha, sempre que você vai lá no programa, eu acho que você deve estar com raiva de mim, porque nunca lembra de mim. Aí eu falei, não, é porque às vezes... Adrenalina do ao vivo, às vezes, né? Isso. Às vezes tá com pouco tempo, tem que dar conta de fazer receita, acaba esquecendo. Eu quero mandar pra dona Cecília Sato, toda a família, eu prometi de estar ali um dia aí, e ela tá brava comigo, já fez almoço, mas pode fazer outro almoço que em breve eu estarei falando aí o dia que eu estarei com vocês aí. Tá muito ocupado nas suas folgas, a gente pega e traz você aqui pro revista, aí fica difícil, né, Ivaí? Não, é... sabe o que é que é, Regiane? É porque também tá existindo o festival de sopa ali na C.A. GESP, e você sabe que a gente... Ah, você tá dando conta de tudo? Tem que subir a e chupacana às vezes, sabe? Sério? Eu achei que você não fizesse mais agora que você tá no hotel. Não, não, então... É mesmo, Ivaí? É, às vezes eu chego lá um pouco até mais tarde, mas ali a gente precisa estar... Já começou, então, o festival? Já começou. Quando? Começou na quarta-feira. Ai, que delícia! Legal. O que você precisa agora? Aqui, tem tomate, eu trouxe opcional, como pode ser também com molho de tomate. Ah, então pode colocar, além dos pedacinhos de tomate, um pouco de molho. Um pouco de molho de tomate. Tá. Tá, olha. Ó, essa mistura já tá cheirosíssima. Já está? Perfumadíssima. Aí, agora... Agora entram os peixes. Vamos começar a montagem. O peixe... Ah, já vai direto pra forma, né? Pro refratário. Isso, pro refratário. Como é que você preparou esse peixe? Você cortou em pedaços... Esse aqui eu deixei só marinado só com limão. Ah. Tá, ele já tá temperado com limão, certo? É pôr o limão, o azeite, um pouquinho de alho e deixa de um dia pro outro. Faça o filme. Por quê? Aí esse peixe, ele vai ficar mais saboroso. Ah, você coloca alho também? E esse temperinho que você colocou por cima é o quê? Uma pimentinha do reino? É, pimenta do reino. Tá. Eu vou colocar agora aqui, ela tá ali. Vou colocar só mais um pouquinho pra não ficar tão imprimentado. Hum, que delícia, hein? Muito bom. O sal. Isso que eu estou fazendo aqui, as pessoas fazem. Olha. Eu tô colocando aí. Coloca mais azeite. Tá, um azeite bom. Pelo jeito é um prato rápido de fazer, né? É um prato bem rápido, olha. Ah, e essa misturinha que você fez ali, vai por cima, então? Isto. Pra cobrir os peixes. Isto. Essa quantidade que você passou, que é essa sugestão de um quilo de cambucu, serve quantas pessoas? Ela dá pra umas cinco poções, porque dá uma média de 200 gramas por pessoa. Tá. Tá. E esse peixe, dessa forma como você preparou aqui, ele já tá completamente sem espinho? Ou a gente acha alguma coisa? Completamente sem espinho. Completamente sem. Ai, que bom. Que é o lombo, sabe? Tá. Tá? Agora, a gente começa aqui com a montagem. Tá. Agora vem os pimentões, depois do molho que você preparou. Isto. Olha. Você vai usar o fogo mais alguma vez? Não? Não pode deixar, que eu tô aqui pra te assistir. Obrigado, Adriana. Olha a responsabilidade. Aí depois suas azeitonas. Isto. Você lembra aqui. Agora, aqui também, nesses legumes, tem as batatas. Você pode usar cenoura, tá? Pode brincar à vontade, né? Pode brincar à vontade. Brócolis. A gente traz aqui o brócolis, que eu trouxe até de opção. Deixa as batatas num tamanho grande pra gente conseguir... Isso. ...percebê-las ali, né? Isso, e até pra pessoa, melhora a flexidade dela se servir essas batatas depois. Você vê que é bem rápido. Você sugere algum outro peixe, além do cambucu? De repente, ninguém na peixaria não tem, e aí? O linguado, Adriana, ele é um excelente peixe. O robalo, o próprio salmão, ele pode ser enrolado, tá? Às vezes, até a pescada, as pessoas falam, não, mas tá falando só de peixe nobre. Um filé de pescada, ou até uma sardinha. Se você enrolar e fazer esse mesmo processo, você consegue... Oh, que legal! ...um produto bem barato, você consegue fazer que ele... Dá pra deixar o prato tão saudável quanto... Isso. ...e baratear bem, né? Isso. No fim das contas, legal. Aí, aqui... Olha como... Nossa, tá cada vez mais bonito isso, hein? Hum! E aí, depois ele vai pro forno, é isso? Agora, ele vai pro forno. Hum! Quanto tempo? Ele... Em 180 graus, você pode deixar ele... Não precisa cobrir? Não, isso aqui não precisa. Em 180 graus não precisa, porque ele vai soltar uma água, e aquela água vai cozinhar mais a batata. Ah, tá. Por isso que ela só tá pré-cozida. Tá. Mas isso também não impeça que você possa cobrir. Se você falar, não, eu prefiro que cubra pra eu pegar... Pra não soltar meu cheiro. Pra não ficar tão douradinho em cima. E também não ficar... É... Aquele cheiro de peixe. Aham, tá. Deixa eu dar uma ligada aqui. Pra nós... Quer esquentar um pouquinho? Isso, por favor. Deixa eu colocar... É 3 e 30 é muito tempo, será? Não, menos. Menos, né? As sacolas. Isso. Então, vamos colocar o quê? Uns 30 segundinhos? 30 segundinhos. Só pra você experimentar esse prato aí. Muito bom! E aí, decora como quiser, né? Você fez ali mais esculturas lindas. Olha aquela flor, aquela rosa de cenoura que tá ali, coisa mais linda. Ou então, uma coisa até mais simples, olha. Parece ali uma planta, que eu não sei muito bem o nome de planta, tá, gente? Mas aquilo é pepino, né, Ivaí? Pepino. Olha só que bonito que tá ali, ó. Lá também fazemos com... Muito legal. Com nabo, com rabanete. É uma infinidade muito grande. Dá pra brincar bastante, né? Dá. Muito legal. E aí, a mágica da televisão, como sempre a gente, né, edita e deixa tudo pronto em segundos. Eu não vou... Quanto tempo de forno? Eu perguntei isso já? Perguntou. Ó, esse ali dá em torno ali de uns 20... 25 minutos nos fornos convencionais. Porque a gente conseguiu fazer 25 minutos passar assim, ó, rapidinho aqui. Já tá pronto. Então... Olha que espetáculo. E aí depois pode colocar mais temperinhos verdes por cima, né? Como você colocou. Pode, pode, pode. O cheiro verde. Olha, aqui eu tenho a cebolete. Cebolete é ainda mais fininha que a cebolinha. Ela é mais fininha e o sabor parece... Eu acho o sabor um pouco mais acentuado. Ela é um pouco mais difícil de achar, né? Nada. Não? Nada. Hoje tá tudo muito fácil. O mercado que eu vou não tem. Vou pedir pro gerente. Não, é sempre nas quintas-feiras, você for ter uma feira na Seagesp, você encontra toda... Toda essa variedade. Tem aquelas abobrinhas pequenas. Você quer fazer um bobó de camarão na moranguinha? Que legal! Você pega e fala, hoje eu vou fazer uma graça com o marido. Faz um bobó de camarão naquela moranguinha e fala, olha, eu vou colocar aqui na mesa só pros dois e acabou. Abobrinha, berinjela, são tão bonitinhas, né? Aquelas miniaturas. Então, vamos lá, Regina. Vamos. Ai, que delícia. Ai, que prato caprichado, Ivaí. Você que inventou essa receita? Ela, nós tá sempre, tem que inovar, porque senão eu vou acabar perdendo o meu emprego. Não, imagina! Capaz, se vocês forem doidos. Se pensar um chefe desse, fala sério. E como é que tá lá no hotel? Tá tudo bem? Graças a Deus, maravilha. Tá curtindo muito? Trabalhar no paraíso? No paraíso, mas eu vou te falar pra você. Eu ainda não conheço o hotel todo. É mesmo? É muita coisa. Tão grande que você não conseguiu andar em tudo. É muita coisa pro negrão só, viu? Então, tem que trabalhar muito. Me conta uma coisa, o arroz selvagem, eu confesso que eu nunca fiz. Ele tem alguma diferença no preparo? Tem, no cozimento. É, o tempo de cozimento? O tempo de cozimento, ele é mais. Mais que o integral ainda? É, as fibras, é bem, bem mais. Não, eu já comi, mas eu nunca fiz em casa. Então, é bem mais tempo e precisa de mais água também? Mais água, bem mais água. Tá. Olha que espetáculo, gente. Hum, peixe molinho, né? Vai desmanchando. Nossa, Ivaí, maravilhoso. É bom? Hum. É muito bom. Hum. Eu quero descobrir o que o nosso amigo gosta, para nós fazer um prato para ele. Qual o nosso amigo? O que estava aqui, não gosta de peixe. Qual deles? Ah, o André. O André. Ele já foi embora? Eu vou fazer um prato para ele descobrir o que ele gosta. Eu gosto muito de... Ele falou que eu gosto de tudo, menos frutos do mar e peixe. O resto, pode correr para o abraço. Então, vamos fazer drobadinha para ele comer, ver se ele come. Boa. Boa, Ivaí, eu gostei. Será que ele come? Eu não vou perguntar na próxima. Vou perguntar. Ela quer surpreender você com alguma coisa. Ele falou que era só peixe para o do mar, né? Só peixe. E o outro peixe que vai substituir tão bem quanto vai ficar uma delícia. Esse hotel está lá em Mogi das Cruzes, Regiane. Então, é bem fácil as pessoas localizar no Google. Ah, volta no Google, Paradise Hotel e Resort. Pronto, está lá. Fechado. Obrigada, meu querido. Muito obrigado. Ótimo. Muito bom ter recebido você aqui. Mais sucesso lá no hotel ainda, tá? Obrigada. Obrigada. Vamos fazer intervalo?